A justiça e o valor brotarem por toda a terra, hoje em todo lugar, aqui se vai a uma canção, um novo espírito de adoração, um novo som de regozinho. Algo significativo está acontecendo, Deus é mesmo, está fazendo algo novo entre nós. O Santo Espírito está trazendo a adoração viva para o seu povo, preparando o caminho para que o reino se existe de maneira que jamais vimos antes. Então, cantamos, nós queremos estar onde estamos, Ele quer estar onde nós estamos, em nossas cidades, nossas igrejas, nossos mares e em nosso coração. Eu realmente creio que Deus preparou a reunião desta noite, porque Ele quer demonstrar a sua graça e glória. Ele é merecedor de nossa adoração e se alegra com nossos louvoros, mas convém lembrar, Ele não criou essas práticas para o seu próprio benefício. A adoração é para o nosso próprio bem, pois ela é a diva será que recebe sua presença e dá lugar a suas graciosas obras. O Santo Espírito está trazendo a sua graça e glória. Mamãe gosta de falar sobre os nossos avós, tios e tios, e sobre todas as famílias. Eu e meus irmãos gostamos muito de ver as fotos de quando éramos pequenos. Então, papai, na Bíblia, a história de Natal, pra mim é tudo muito emocionante. Foi exatamente no Véspera de Natal, quando eu tinha apenas 9 anos de idade, que eu disse para toda a família que gostaria de entregar o meu coração a Jesus. Eu me lembro até hoje das lágrimas dos olhos do meu pai naquela noite. Aquilo foi há um bom tempo atrás. Daqui a pouco tempo, eu irei para a faculdade, talvez sairei de casa e minha vida tomará um abuso. Trabalho, casamento e minha casa. Mas de uma coisa eu tenho certeza, aqueles momentos com os meus pais e irmãs serão sempre inesquecíveis. Guardarei com eterno carinho as lembranças daqueles momentos. E saberei que era um momento feliz e de reais. É maravilhoso saber que a minha família é muito mais que uma história para mim. E saberei que a minha família é muito mais que uma história para mim. A minha família é muito mais que uma história para mim. Com o seu inenorável amor, sua sabedoria, poder e misericórdia se tornaram um ser humano. E nasceu aqui na terra como um bebê. A terra recebeu a sua glória. A glória daquele que é o único que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Esta maravilhosa história de uma criança santa, que nasceu em uma humilde manjedoura. É a razão do Natal. Este maravilhoso presente vindo do céu é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A glória daquele que vem do Pai, que é o maior dos milagres que hoje celebramos. A CIDADE NO BRASIL 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 Não importa pra onde você foi E na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu campeão Não importa o amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu campeão Não importa o amor tão grande assim Ele não desiste Não importa o que você é Não importa o que você fez Ele se conhece Eu também Quantas vezes você caiu E na moral central Mas a tristeza Ele se esquece de chorar Não importa pra onde você foi E na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu campeão Não importa o amor tão grande assim Ele não desiste 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 É imaginar a limpeza que existe O ouro eu consigo só adiar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue resolver A marca de Jesus não existia em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em Deus, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Só quem sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Quem sabe canta Você é um espéu Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o Lula ainda não contou Já é o bastão de Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas sabe que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar O ouro eu consigo só adiar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Todo sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é um espéu Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o Lula ainda não contou Já é o bastão de Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas sabe que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser Vai! O que você fez ou se o Lula ainda não contou Ele está aqui pra te levantar Eu sou um espéu Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Todo sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espéu Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um bachá de Deus a conhecer o seu valor Você é precioso, mais claro que o ouro puro de ouvir Se você desistir, eu não vou desistir Ele está aqui pra te levantar Se o que eu quiser vai